Quase 123 mil donos de imóveis em Goiânia foram notificados sobre irregularidades na metragem da construção declarada na Prefeitura. O trabalho de fiscalização começou no início desse mês em vários bairros da capital. Só no setor marista, em cerca de 400 imóveis, a Prefeitura identificou os famosos puxadinhos, áreas construídas a mais do que estava declarado no IPTU. Para esses proprietários, a Prefeitura aplicou uma multa de R$ 56,96, que deve ser paga até a meia-noite de hoje, 11 de dezembro. Segundo a Prefeitura de Goiânia, o prazo para o pagamento das multas não será prorrogado. E quem não conseguiu pagar até o prazo final vai receber uma nova multa, só que dessa vez ela vem com juros. Quem não pagar essa multa, o que acontece? Bom, quem não pagar está sujeito à multa moratória pelo atraso do pagamento, além da incidência de juros e correção monetária. Das quase 123 mil multas aplicadas, apenas 39 mil foram pagas até agora. Quem quiser recorrer das multas, deve procurar uma agência do VaptVupt ou Atende Fácil. A fiscalização deve continuar e o foco agora serão os sobrados, que segundo a Prefeitura, alguns apresentaram irregularidades.